O corpo de José dos Reis Ferreira, de 58 anos, foi localizado boiando as margens do Lago dos Encantos, a cerca de 8 metros da margem e a uma profundidade de aproximadamente 1 metro e meio. Os militares retiraram a vítima do local que foi levada pela funerária da cidade. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, José estava desaparecido desde a semana passada e sofria de problemas psicológicos. As causas da morte serão apuradas.